O senhor comentou que faltava assinar um documento do patrocínio? Senhor, para com isso. É muito simples. Tem caneta? É só você assinar... Ah, Nicole... Eu esqueci o documento na mesa da minha casa. Que cabeça minha! Não dá pra assinar amanhã de manhã na gravadora? Não, eu tinha que jogar isso hoje no sistema pra liberar o dinheiro essa semana. Bom, você vai perder o primeiro mês do patrocínio. Não faz mal, o senhor já tá fazendo muito por mim. Hum... Bom, se quiser, eu posso esperar você acabar seu expediente e a gente vai lá em casa e você assina. O que é isso? Vai pra sua casa! Por cima do meu cadáver! O que é isso? Nada!